Queridos amigos Bicul, é um prazer estar aqui em Lisboa, apenas depois que o projeto de BioValue tenha aprovado o contrato e vamos começar em 15 dias com a reunião de kick-off. Foi claro com a discussão que tivemos esta noite que é realmente possível sincronizar os dois projetos, Bicul e BioValue, e ter os resultados que estamos procurando desde o começo, mesmo com esses dois anos de delay com o projeto de BioValue.